E é chegado o grande momento da Paraíba, enfim, receber a ponte que ligará, quer dizer, as pontes que ligarão Cabedelo a Lucena. E atenção, toda a região do litoral norte, Costinha, Forte Velho, Ribeira, Lucena, se preparem, porque uma verdadeira onda de desenvolvimento estará invadindo essa região. E claro, eu vou contar todos os detalhes pra você, logo após a vinheta. Olá amigo descobridor, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito e está chegando aqui agora, não esqueça, inscreva-se no nosso canal e curta todo o nosso conteúdo. Afinal de contas, há sim de descobertas super interessantes, tenho certeza que você vai gostar. Bom, no vídeo passado, você curtiu e apreciou junto comigo uma grande descoberta, né gente? Eu falei a respeito dos terrenos que serão desapropriados para a construção do complexo rodoviário de acesso ao porto de Cabedelo. É exatamente desses terrenos de onde vai partir uma das pontes ligando Cabedelo a Lucena. Eu falei uma das pontes porque, na verdade, serão duas pontes. E desse local que eu mostrei aí na Praia do Jacaré, desses terrenos que serão desapropriados, partirá a ponte principal. Inclusive, vale salientar que para essa primeira ponte, que é a maior entre as duas, estão planejando dar o nome de Ponte Presidente Epitácio Pessoa. E para a segunda ponte, que é a menor, estão planejando, pelo menos a ideia é, né, colocar o nome Ponte Nossa Senhora da Guia, em referência à Igreja da Guia, né, que é muito conhecida nos principais pontos turísticos ali da região do litoral norte. Quem me conhece sabe que eu não sou favorável à colocação de nome de políticos em equipamentos públicos. Por isso, eu espero, né, que repensem melhor essa ideia aí de colocar o nome Ponte Epitácio Pessoa. Afinal de contas, ele já foi bastante homenageado, né, ao longo dos anos aí, ao longo dos tempos. O que tem de equipamento espalhado pelo Brasil e pelo mundo com o nome de Epitácio Pessoa já está bom demais. A minha sugestão, então, é que coloque o nome, qual será? Ponte Jurandir do Saque. Sabe por quê? Porque esse, digamos que é como se fosse uma homenagem em vida, que, para mim, é até melhor, mais válido do que uma homenagem pós-morte. Então, Ponte Jurandir do Saque, em homenagem a esse representante da sociedade civil, detalhe, que mais fez pelo desenvolvimento do turismo da região do Rio Paraíba. Jurandir merece, de fato, essa homenagem em vida e de forma grandiosa. Aproveito para mandar um abraço para você, meu amigo Jurandir do Saque e para todo mundo aí da região, do pôr do sol mais bonito do Brasil, né, a região da Praia do Jacaré. Bom, vamos às pontes, né? Agora eu vou mostrar para você o trajeto do novo percurso rodoviário que ligará Cabetelo até Lucena. E detalhe, estão prometendo a entrega desse complexo rodoviário até 2026. Conforme mostrei no vídeo passado, a nova rodovia partirá da BR-230 ao lado do condomínio Bosque de Intermares, seguindo até a margem do Rio Paraíba, de onde partirá a primeira e maior ponte, bem ao lado do condomínio Alamoana. Ela terá mais de 2 quilômetros de comprimento e passará sobre a bela Ilha Stuart, um lugar belíssimo, antigo local de pesca e colheta dos índios potiguaras. Passando também sobre o Rio Una e chegando até a margem oeste do Rio Paraíba, na região da Ribeira, local muito bonito e riquíssimo em biodiversidade, um mangue de altíssimo potencial autossustentável. Assim, depois de partir de Cabedelo, é nessa região da Ribeira que a ponte deverá chegar, de onde se avista a Ilha das Andorinhas. Os automóveis deverão seguir por via terrestre, numa pista até Forte Velho, outro local de grande potencial turístico e agroindustrial pesqueiro. Depois, mais alguns quilômetros e teremos a segunda ponte, com aproximadamente 200 ou 300 metros de comprimento. Essa sobre o Rio da Guia, chegando enfim ao município de Lucena. A partir daí, tem-se os acessos facilitados, tanto às praias do Litoral Norte, como Lucena, Bom Sucesso, Miriri, e também ao corredor de cargas portuárias até a BR-101. E bem pertinho aí da futura segunda ponte, está localizada a Igreja de Nossa Senhora da Guia. Lembrando que continua de pé o projeto de construção de um estaleiro de manutenção e reparos de barcos de pesca e também a construção de um super terminal de atividades da agroindústria pesqueira. Certamente, claro, abrirá diversos postos de trabalho e, logicamente, bastante divisas aí para a região. E nos próximos dias eu estarei publicando um vídeo super detalhado, com todos os detalhes do projeto arquitetônico e conceitual das duas pontes elaborado pela empresa Escala, um escritório de cálculos estruturais. Apesar de não existir a certeza dos próprios donos que o projeto deles que será aplicado aí na elaboração, né, na execução do projeto dessa ligação até Lucena, mas, eu adianto, provavelmente o governo do Estado vai adotar, sim, o projeto da empresa Escala. Por vários motivos, que no vídeo que eu vou publicar, eu conto pra você. Bom demais! Imagine o boom de desenvolvimento que toda essa região do Litoral Norte irá vivenciar. Certamente, daqui a 20 anos, teremos outra realidade na região, com mais investimentos, empreendimentos turísticos, indústrias e, claro, principalmente um povo mais digno e feliz. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse projeto, aliás, o que você está esperando. E, claro, já te convido, não esqueça, estarei publicando um vídeo especial com todos os detalhes das duas pontes. Quero você junto comigo! Então, pra não perder nada, inscreva-se no nosso canal, caso ainda não seja, e se puder também, seja membro e torne-se um descobridor, eu e você, junto com a minha equipe, fazendo grandes descobertas pela Paraíba, pelo Brasil e pelo mundo. Muito bacana estar aí a tecla, seja membro pela própria plataforma do YouTube, você vai contribuir um pouquinho e vai nos ajudar a fazer um trabalho cada vez melhor. Muito bacana! Obrigado por ter chegado até aqui, pela sua audiência, Como dizem por aí, a audiência do canal O Descobridor é uma audiência qualificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!